Fala torcedor do Fortaleza, venho aqui de próprio punho bater um papo com vocês, porque o coração está pedindo. E é um papo de presidente para torcedor, mas sobretudo de torcedor para torcedor. Não quero nem que isso aqui vá para os meios oficiais do clube. A gente tem percebido ultimamente, é um movimento nas redes sociais, de muita insatisfação com o Fortaleza, chegando a situações inéditas, de gente torcendo para o time perder. Já que o time não perdeu, dizendo que não tem alegria porque o time ganhou. Algumas contratações não sendo mais nem comemoradas, o torcedor adora contratação. E um clima de que parece que está tudo errado, de que parece que as coisas no Fortaleza não estão andando bem. E não é assim que o meio do futebol vê o Fortaleza. Eu queria dizer para vocês, com toda tranquilidade, que esse problema está só dentro da nossa torcida. Eu converso com gente do Brasil inteiro, com dirigentes, com jogadores, com técnicos, com empresários, com pessoas do meio do futebol, e todos reportam o Fortaleza como um clube organizado, como um clube sério, que honra com seus compromissos, que investe em estrutura, que tem projeto. Vou contar duas histórias aqui para vocês, para vocês entenderem como é que é o ambiente, como é que o mercado vê a gente, como é que as pessoas olham o Fortaleza. O Tite, o zagueiro que está para vir para o Fortaleza, ligou para o Derley, para saber como era o clube. O Derley já tinha saído do Fortaleza. O Derley falou super bem, falou bem da estrutura, da diretoria, das pessoas, do ambiente. O Abel Hernandes, a gente fez uma consulta lá no Centro Agônimo Internacional, ele ligou para o Jussa, que está aqui há um mês e meio, para saber como é que era o Fortaleza. E o Jussa, que está aqui há um mês e meio, falou super bem do clube. Pode vir, é um lugar bom. Se vai vir ou não é outra coisa, é questão de negociação. Então, pergunto a vocês, se todo mundo de fora vê o Fortaleza de uma maneira, a quem interessa esse tipo de ambiente hostil, de briga, de discussão, de toda hora o questionamento, a pauta ruim é a que gera engajamento, a pauta ruim é a que é legal. Gente, a gente está desaprendendo a ser feliz. Segue o líder. O Fortaleza é o líder e ninguém fala mais nem isso. O Fortaleza fez quatro jogos fora de casa, fez sete gols, levou um, ganhou todos. Ah, precisamos melhorar o desempenho? Precisamos, com certeza. A gente precisa jogar melhor, agrede mais os adversários. Mas é um processo, é um tempo. Isso não nos dá o direito de cancelar o nosso clube, de cancelar a nossa alegria, de cancelar o que a gente tem de mais prazeroso, que é torcer pelo Fortaleza. E eu não quero um ambiente onde não haja discordância. As discordâncias são bem-vindas, são naturais. Eu sempre digo que quando todo mundo pensa igual, ninguém está pensando. Mas eu acho que a gente tem que refletir. Mais respeito, mais tolerância, mais autoestima, uma autoavaliação. Cada um pode melhorar, cada um pode dar o seu passo à frente. Na hora mais difícil, a pessoa de coragem dá um passo à frente. E se combate isso com a verdade e com a coragem de fazer o que é melhor pelo clube, sabendo que vão ter gente que vai estar chateada com o presidente, com o treinador, com o jogador lá que era pra sair, com o jogador lá que era pra vir. Isso é normal. Mas a gente criar um ambiente de extrema turbulência no Fortaleza, acho que não é saudável. E muito me preocupa quando isso acontece. A quem interessa esse tipo de comportamento? A quem interessa, o quanto pior, melhor. Vamos deixar as vaidades de lado, pensar individualmente. Um clube de futebol é uma das coisas mais coletivas que existem. Então, o mais importante não é a opinião de A, B ou C, mas sim o bem do clube que a gente vem buscando gerir com muita boa vontade, com muito trabalho, com muito esforço e fazendo esse clube crescer cada vez mais. Muito obrigado. Peço que a gente faça essa reflexão. Um período de Páscoa até bem propício pra essa reflexão. Saudações de colores. Forte abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.